Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho em qual seria aquele ponto principal da Bíblia? Afinal de contas, a Bíblia é grande e tem tantas verdades, tantas coisas, mas eu sempre fico tentando lembrar o que eu não posso esquecer. Essa é uma boa pergunta, não? O que eu não posso esquecer. E sempre que eu faço essa pergunta, eu olho para Jesus. Porque, afinal de contas, se não existisse Jesus na Bíblia, ela não teria o significado que ela tem. Teriam relatos de um povo que viveu no passado com um Deus. Mas sabe, quando Jesus entra na história, é quando a coisa fica pessoal. É quando a porta se abre de forma tão pessoal para cada um de nós. Então eu olho para a história de Jesus. Quando eu olho para a história de Jesus, eu penso, Jesus veio a esse mundo, porque Deus, seu Pai, o enviou. Ele veio com um propósito. O propósito dele era morrer numa cruz, para que eu e você, para que cada um de nós, pudéssemos então viver com Ele. Pudéssemos então ter uma vida com Deus. Pudéssemos então viver na terra uma vida com sentido. E ao tomar esta decisão por Jesus, garantir a nossa vida eterna. Sabemos da nossa fragilidade. Sabemos que não dominamos a vida. Sabemos que a vida, muitas vezes, parece muito maior do que as nossas forças. E nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus. Se você veio aqui nessa noite e ainda não conhece a Jesus, eu quero te dizer que não há possibilidade de você sair daqui hoje sem conhecer a Jesus. Mas, Jesus morreu na cruz. Certo? Concorda? Grande afirmação essa, não é? Jesus morreu numa cruz. Agora, pensa bem. Jesus teve o seu ministério, a sua vida, durante poucos anos na terra. Ele exerceu influência e mostrou que Ele era o Salvador, que Ele era o caminho, que Ele era a porta, que Ele era a verdade, durante poucos anos. Mas, Ele, além de morrer numa cruz, Ele garantiu uma coisa. Ele garantiu que Ele deixaria pessoas, discípulos, que fossem comprometidos com a causa dEle. Jesus fez uma obra na vida daqueles homens. Um era o pescador e Jesus falou, me segue. E Jesus trabalhou com ele, conviveu com ele, fez dele um grande homem de Deus. Jesus tinha uma preocupação muito clara na Bíblia, e se você ler os evangelhos, você vai ficar com isso tão nítido na sua mente. Além de morrer numa cruz, eu tenho que deixar discípulos. Eu tenho que deixar pessoas que compartilham do mesmo propósito que eu tenho. Que vão fazer com que este meu amor, fazer com que esse sacrifício na cruz, não morra neste tempo, nesta geração. Mas que levem este amor a outras pessoas. Então, Ele influenciou a vida dos discípulos. E aqueles discípulos, aprenderam de Jesus, aprenderam a amar o perdido, aprenderam que tinham que pregar o evangelho, aprenderam que tinham que sair por este mundo pregando o evangelho. E aí, Jesus já coloca uma ordem, já coloca um direcionamento muito claro. Alcancem este mundo. Vão por este mundo pregando o evangelho. Levando as pessoas a me conhecer. Levando elas a se batizar. Levando elas a praticar as verdades que estão na palavra, as verdades de Deus. Fazendo discípulos. Ensine estes a fazerem a mesma coisa. Jesus deixou isso muito claro. Ele tirou pessoas de amigo. Amigo é aquele que admira, aquele que acha legal e fez discípulos. Aqueles que põe a mão na massa e diz, eu vou viver a minha vida para o propósito que Deus tem para mim. Eu levarei a mensagem de Jesus adiante. Eu farei a obra de Deus ir adiante. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso é uma verdade. Tanto é que, se você está hoje aqui numa igreja, numa cidade chamada Belo Horizonte, que nem existia, dentro de um prédio, ouvindo da palavra de Deus, tendo a sua vida transformada, vivendo uma igreja primitiva de atos em uma célula, você foi alcançado por este propósito de Jesus, de levar o Evangelho adiante. Isso é um fato. Nós estamos num momento tão precioso, um momento tão importante. Nós temos declarado, o Roberto acabou de dizer, nós temos declarado que Deus vai nos dar cinco mil células e trinta mil vidas. Muitas pessoas acham que isso é um misticismo, ou acham que isso é algo, ah, isso é para grandeza. Jesus já deu a ordem. Se nós colocamos um alvo de alcançar uma geração, se nós colocamos um alvo de impactar trinta mil vidas, se nós sonhamos que dessas trinta mil vidas, vinte mil sejam jovens, não há nada de não bíblico, não há nada de errado, não há pecado nisso. Por quê? Porque Jesus já disse, o mundo está aí, meu filho. Meu discípulo, o mundo está aí. O que vocês vão fazer a respeito? O mundo está aí. Vocês não precisam de uma segunda ordem, minha, para pregar o Evangelho. Vocês já têm esta ordem clara. Este é, talvez, a verdade mais central da Bíblia. Jesus nos ama. Através dele nós podemos mudar de vida, podemos ter a nossa vida eterna. E ele espera que eu, que você, e que cada um que o confessa como o Senhor, leve essa mensagem adiante. Eu quero colocar isso para você como uma verdade. Você não pode duvidar disso. Porque se você crê em Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus, essa é uma verdade que você não pode duvidar. Essa é uma mensagem que você não pode dizer assim, ah, mas será? Mas aí eu entro com uma questão. Eu entro com uma pergunta. E hoje eu vou fazer várias perguntas e vou dar várias respostas. Claro, através da Bíblia. Mas a pergunta é, se este é, se isto é uma verdade, que Jesus espera de cada um de nós, que nós, então, preguemos o Evangelho, e esta mensagem de salvação chegue a toda essa cidade, por que é que será que muitas vezes isso fica como só um pensamento, e isso não se torna uma realidade? Você quer agradar a Deus? Você quer? Levanta sua mão. Eu quero agradar a Deus. Você está disposto a fazer a vontade de Deus? Então, se você respondeu sim e sim, eu posso dizer, afirmar, você está disposto a pregar o Evangelho. Você está disposto a fazer esta obra que Deus já te chamou a fazer. Deus faz duas obras. A primeira, Ele faz em nós. Ele faz uma obra na nossa vida, como Ele fez na vida do discípulo. E depois Ele fala, porque eu estou fazendo uma obra em você, porque ela só vai terminar no dia que nós fomos glorificados com Deus, porque Ele está fazendo uma obra na sua vida, você precisa fazer uma obra para Deus. Você precisa levar esta mensagem até os confins da terra. Então, a pergunta é, por que isso não se torna realidade? Alcançar vidas, transformar pessoas em discípulos de Jesus, multiplicar celas saudáveis, espalhar o Evangelho. Temos um alvo diante de nós. Temos uma verdade que nos impulsiona para este alvo. Mas, no meio deste caminho, tem eu e tem você. Tem as nossas atitudes. Tem as razões pelas quais parece que muitas vezes as coisas não acontecem. E eu quero te dizer uma coisa. Deus nos levantou neste tempo para fazer uma obra tremenda para Ele. Você não precisa duvidar. Você não precisa temer. Você não precisa ter medo. Você tem que olhar para um alvo desse, de 30 mil vidas, e dizer, eu estou dentro. Deus, usa-me. E Deus vai te usar. E Deus vai te usar. Você crê nas verdades de Deus? Você crê que o que é verdade, você pode colocar os seus pés e confiar? Você crê? Diz assim, Deus. Não, mas você me desanimou já. Deus, eu creio que o Senhor pode me usar para mudar esta geração. Aleluia. Eu também creio. Sabe o que acontece? Se imagine dentro de uma guerra. Sabe qual é a questão? A questão é que o que nós estamos tratando aqui, de alcançar vidas, de sermos usados por Deus, de Deus fazer uma obra em nós, nos aperfeiçoar, enquanto Ele faz isso, nós pregamos o Evangelho, é algo tão importante, tão importante, que isso nos coloca dentro de uma guerra, sem a gente saber. E uma guerra existe, avanço, mas existe também o que? Defesa. Existe resistência. Existe contra-ataque. E muitas vezes nós queremos alcançar, queremos falar do amor de Jesus, queremos fazer essa obra para Jesus, mas parece que há algo contrário a nós. E não parece não, há algo contrário a nós. Uma vida vale mais que o mundo inteiro, a palavra diz. quando nós estamos lutando para uma vida conhecer a Jesus, nós estamos no meio de uma guerra. você tem lido o seu 4x4? Alguém aqui tem lido? Você está na guerra, meu irmão. Você coloca a sua... isso aqui é espada, isso aqui é espada, você coloca no chão, vai esse peito aberto? Não. Volta a ler seu 4x4. E eu estava lendo esses dias, eu e a Dani meditando juntos ali sobre aquilo que Deus estava nos dizendo. E eu, nós entramos, começamos a ler o livro de Neemias. e Deus começou a falar ao nosso coração. E eu quero, dentro desta história, e você vai perceber que é uma história que dá até para fazer um Senhor dos Anéis nela. Dá para fazer um filme, top. É emocionante. Eu já fiquei doido na hora que eu comecei a ler e comecei a pensar. Não, minha célula é no Vox, né? Foi mal. Eu fiquei animado. Eu fiquei vendo. Então, nós vamos aprender disso aqui. E eu queria te convidar a mergulhar nessa história de uma maneira que você vá extrair dela princípios básicos para a sua vida. Você acabou de dizer, eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser uma bênção. Então, eu vou te dizer como você vai fazer para alcançar aquilo que a sua boca tem dito. Não tem lugar mais para medo. Não tem lugar mais para dúvida. Porque é verdade. Jesus já nos pediu. E Ele vai fazer através de nós. O primeiro problema que nós enfrentamos nessa guerra de fazer essa obra para Deus, sabe qual que é? Como enfrentar a fúria e o desdém do inimigo. Eu te disse, você está numa guerra. Se imagina agora numa guerra assim, mas eu, hoje eu acho que a guerra, sabe aquele negócio de o cara fica lá no porta-aviões com um joystick, com aquele avião americano que não pega no radar, não é tripulado, ele vai ali e solta uma bomba. Não, eu quero que você pense numa guerra com espada na mão. Você, alinhado aqui, alinhado com seus soldados, com seus irmãos, com espada na mão, aqui um baita de um, como é que chama? Esqueci. escudo, uma botina bruta, uma roupa bacana assim, que a espada do cara bate e até dobra a espada. Uma coisa animada. Imagina você nessa. O primeiro problema é que como que nós vamos enfrentar a fúria e o desdém do inimigo. Eu vou ler trechos dessa história. Olha o que que diz lá em Neemias 4, no verso 1. Fala assim, e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu uma ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Permitindo, permite, permite-se-lhe-ás isso. O que que é isso? Isso aqui é do século XXI. Ninguém nem sabe falar isso mais, né gente? Muito menos escrever, né? Sacrificarão? Acabalaão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com eles Tobias, ou Amonita, e disse, ainda que edifiquem, contudo, virá uma raposa, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro e a sua pedra. Se você lê Neemias, Neemias se indigna porque os muros de Jerusalém estão no chão. Ele se indigna e Deus coloca no coração dele uma causa, assim como há uma causa no seu coração. Falar do amor de Jesus, levar adiante, multiplicar as nossas células, alcançar essa cidade, alcançar a Europa, alcançar a Espanha. Nós estamos, Roberto está indo para lá, para quê? Para alcançar. E sabe o que acontece? Se você lê lá em Neemias, ele aprende como é que ele vai fazer, ele vasculha o ambiente, ele olha, ele separa as pessoas, mas neste momento, a Bíblia nos conta que o que aconteceu? Quando ele começou aquela obra, quando nós nos levantamos para conquistar, quando nós proclamamos que nós vamos avançar, que nós vamos conquistar, que Deus tem um propósito para nós, sabe o que acontece muitas vezes? O inimigo se une contra nós. E no verso 1 diz, seus irmãos e do exército de Samaria. E no verso 3 diz, estava com eles Tobias e o Amonita. Você está numa guerra. Se você está avançando, parece que o inimigo não quer que a gente avance. Ele não quer. Ele não quer que a gente fale do amor de Jesus. Ele quer que a gente seja tímido. Ele quer nos fazer parar. Ele tenta nos diminuir e nos levar a acreditar que nós não somos capazes de fazer a obra de Deus. Quem já sentiu isso aqui? Sentiu que não era capaz? Sentiu, ah, você não pode. Olha o que a Bíblia diz. Vocês que fazem esses fracos da Igreja Batista Central querendo alcançar 30 mil pessoas? Vocês são os fracos. Vocês não podem. Era isso que eles fizeram com os judeus. Quem são esses fracos que estão falando que vão fazer essa obra? Quem são esses fracos? Desdenha. Dizendo que nós não somos capazes. Ainda que edifiquem contundo vindo uma raposa, gente. Um bichinho desse tamanho aqui derrubará facilmente. E muitas vezes nós estamos ouvindo isso através de circunstâncias, através de pessoas, as situações nos dizendo você é fraco. Você não é capaz. Deus não pode te usar. Não está valendo a pena o que você está fazendo. Isso aí que a Igreja está dizendo é exagero. E tantas coisas vão entrando no nosso coração. E sabe, Neemias sofreu tudo isso? E a intenção do inimigo sabe qual que era? Paralisar. E essas setas que vêm no seu coração ou na sua mente, elas tentam fazer com que você se paralise. Com que você pare e fique ah, isso é impossível, isso não vai acontecer. isso não vai acontecer. As circunstâncias tentam te desanimar. As circunstâncias tentam te parar. As pessoas falam coisas. As pessoas dizem que você não vai conseguir. Às vezes você mesmo diz assim, ah, eu sou fraco, eu não vou conseguir, eu não posso liderar uma cela, eu não posso pregar o Evangelho, eu não tenho coragem, eu sou tímido, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e falo um monte de coisa. E essas são as mentiras que se entrarem no nosso coração, a gente paralisa na guerra. E um exército que para é um exército que não alcança nada. A pergunta foi, como então enfrentar a fúria e o desdém do inimigo? Porque no verso 1 diz assim, Sambalat ardeu em ir e se indignou e escarneceu dos judeus. Como a gente faz isso? A resposta é Neemias dar. Neemias dar a resposta no verso 6, no verso 4, 5 e 6, e o verso 4 diz assim, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz-se cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Deus nos chamou, gente, para fazer a obra e não para ficar contando o inimigo, para saber se o inimigo é grande. Ah, o inimigo é grande, vai ser difícil demais, é muita oposição. Não! No verso 6 diz, nesse meio tempo fomos construindo o muro, até que em toda sua extensão chegamos a metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Sabe o que que Neemias fez? quando veio a oposição, quando falou que a gente não ia alcançar, quando as pessoas dizem que a gente não pode, ele orou a Deus. Sabe como você enfrenta a oposição? Com oração. Sabe como você enfrenta a oposição? Com oração. Romanos 8, 31, o que que diz? Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é? Fala forte. Se Deus é? Quem será contra nós? Deixa eu te dizer, você pode ser usado por Deus, você é capaz, você pode alcançar vidas, nós podemos mudar essa cidade. Não me interessa o que o inimigo está dizendo a nosso respeito. nós oramos e prosseguimos. Você crê nisso? Tem um outro problema, tem um segundo problema, sabe qual é o segundo problema? Como enfrentar a ação planejada do inimigo. Eu te falei que nós estamos numa guerra, nós queremos alcançar e parece que há oposição contra nós. No verso 7, diz assim, quando, porém, Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode, ou seja, ajuntou mais gente contra, aumentou a oposição, souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Verso 8, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Eles mudam a tática. Eles somam mais pessoas contra aquele povo que está fazendo aquela obra. Eles viram que a ameaça não tinha adiantado, então eles mudam de tática. A primeira tática que ele coloca aqui, a Bíblia fala que eles querem causar confusão. E sabe o que acontece? Às vezes, no nosso meio, nós estamos falando de alcançar, de mudar uma cidade e tem gente causando confusão. Isso nem é de Deus. Ah, essa igreja só pensa em números sendo usado pelo diabo para causar confusão. Porque Deus já nos deu a ordem. Vão e alcancem. O mundo está aí. Se o mundo está aí, quanto mais Belo Horizonte é a cidade que você mora. que você vive, quanto mais seu prédio, quanto mais sua escola, sua família. E a Bíblia diz que eles mudam e eles querem causar confusão. Depois, no 11, ele fala assim, e os nossos inimigos dizem, antes que descubram qualquer coisa que nos vejam, estaremos bem ali no meio deles e vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Eles se infiltram. Eles estão ali no meio observando, falam uma frasezinha que desanima ali. Irmão, não faz esse papel, não. Não seja aquele que joga um balde de água fria no seu irmão. Não seja aquele que diz que ele não pode alcançar. Não seja aquele que está dentro, mas parece que está fora. Aquele que está dentro, mas que não acredita que o seu exército pode vencer. Gente, um exército que acha que não pode vencer é um exército que não vai vencer. Não vai. É impossível um exército que acha que não vai vencer vencer. Eles querem paralisar a obra. Nesse momento, nesses dias que nós estamos vivendo, há muita coisa contrária querendo que a gente pare, querendo que a gente sossegue, querendo que a gente se acomode, mas eu quero declarar que nós não vamos acomodar. Eu quero declarar que nós, eu e você, nós vamos alcançar aquilo que Deus tem proposto para nós. Se você crê, fala amém. Amém, glória a Deus. Ah, já era. Desisto. Desisto. Sabe qual é a resposta? Se você ler no verso 9, vai dizer assim, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos deles. Quando eles mudam a atitude, da primeira vez, onde eles lançam o desdém, onde eles querem, ah, vocês são fracos, eles oram. Mas depois eles oram e tomam uma ação. É a oração mais a ação, ou seja, é o céu e a terra trabalhando junto. e a Bíblia diz que quando vinham aquelas frases, quando vinham aquelas pessoas tentando enfraquecê-los, quando as pessoas vierem, quando as circunstâncias vierem tentando te desanimar, sabe o que você vai fazer? Orar e você vai fazer o que também? Vigiar. Você vai colocar você em estado de alerta. eles não só oraram, mas eles começaram o que? A vigiar. Sabe por que, gente? Porque nós não podemos avançar nesta obra sem oração, mas também sem vigiar. E vigiar no sentido aqui desta obra era colocar ali soldados. Mas no nosso sentido, daquilo que nós estamos fazendo, sabe o que é? A gente vigiar as brechas que nós podemos dar para o inimigo. Vigiar aonde nós podemos deixar o inimigo entrar. Onde nós podemos deixar que ele se infiltre. Nós não alcançaremos se nós não fecharmos a porta para o pecado. Nós temos que orar, mas nós temos que vigiar. Nós temos que orar, mas nós não podemos deixar a pornografia entrar no nosso meio. Nós temos que orar, mas nós não podemos deixar a mentira entrar no nosso meio. Nós temos que orar, mas nós não podemos deixar aquele olho pecaminoso, aquele site, aquela pequena mentira, aquela vida imoral, aquele pensamento do tipo, ah, sexo não tem problema, ah, bebê, qual o problema, dar exemplo, eu sou crente, mas eu faço o que eu quero. E quando nós fazemos isso, a gente abre. Só que Nemias nos ensinou, vocês querem alcançar, vocês querem fazer essa obra e adiante, tem oposição. Se tem oposição, ora e vigia. Ora e vigia. É como se fosse assim, ora de olho aberto. vocês entenderam, não é? Não precisa orar, orar mesmo de olho aberto, mas é como se você estivesse orando, mas você estivesse o que? Vigiando. Se nós deixarmos o pecado entrar, se a gente abrir as brechas, nós não alcançaremos aquilo que Deus tem para nós. É impossível a gente alcançar com as mãos sujas. o inimigo fala que você não vai conseguir, mentira. Ele fala que você é fraco, mentira. Você pode. Ele fala que é número, que é não sei o que e que não adianta, mentira. Jesus já nos disse, vão por esse mundo e alcance. E ele faz o que ele fez com Eva. É só uma maçãzinha. É só uma noite de prazer. É só um site inadequado. É só uma mentirinha. É só uma coladinha na prova. É só um impostinho que você não vai pagar. É só um desviozinho. É só um pecadinho. Neemias falou, ora e vigia. Ora e vigia. Meu irmão, nós vamos alcançar. Eu não falei isso? Eu não declarei isso? Você disse amém. agora diz amém também para eu orarei e eu vigiarei. Amém? Amém. Fique esperto. A oportunidade para pecar é toda hora. Se santifique. Se santifique. Não deixe o pecado entrar. Grandes homens de Deus estavam envolvidos na obra e daqui a pouco vacilaram, deixaram de vigiar, estavam no pecado. Davi estava lá. Rei poderoso ganhando batalha. Deus não vou para a guerra não. Começou a distrair. Parou de vigiar. Viu uma mulher. Chamou, consumou, pecou. A vida dele começa a desandar ali. Por quê? Parou de vigiar. Ore e abra os olhos. Ore e observe o pecado. e chuta ele para longe de você. Não deixa o pecado entrar. Não deixe o pecado entrar. Como? Outra pergunta. Como enfrentar a sutileza do inimigo? Muitas vezes o inimigo vem assim, por exemplo, se é um homem, o inimigo vem com aquela mulher maravilhosa, assim, nu. A tentação chegou, a mulher quer de qualquer jeito ficar com o seio, você fala, não, eu sou crente, não quero. Vem com aquela coisa clara, mas às vezes ele é sutil. Às vezes a oposição é sutil. Às vezes a oposição à obra de Deus, a oposição a gente alcançar é sutil. E no verso 10 diz assim, enquanto isso o povo judá começou a dizer, os trabalhadores já não tem mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos, nós não conseguiremos reconstruir um muro. 11. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa e que nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Eles desdenharam, eles ficaram furiosos. Lá no começo. Agora, sabe o que eles fazem? o próprio povo começa a falar assim, eu estou cansado demais. Sabe, gente, eu vou dizer para vocês aqui, rasgando meu coração, nós estamos no meio de uma guerra, eu fico vendo tanta gente falando assim, ah, eu estou cansado, ah, eu estou cansado, eu estou cansado, ah, eu não aguento mais, é muito trabalhoso. Reveja suas prioridades. porque pode ser que você está no meio de uma guerra, gastando sua energia com outras coisas. E aqui diz que o próprio povo começou a dizer que estava cansado, isso começou a trazer desânimo para o outro. Guerra é assim, ou você ganha, ou você perde. Pensa naquela guerra ali, espada a espada, tá, 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 filho, ou você ganha, ou então você, literalmente, perde tudo. E eles começaram a dizer, ah, estou cansado, isso começou a trazer entre eles desânimo. Às vezes nós trazemos desânimo sobre o nosso colega, porque estamos cansados, muitas vezes porque as nossas prioridades estão erradas, porque nós não abrimos mão de determinadas coisas, porque principalmente nós não nos fortalecemos e renovamos as nossas energias em Deus, quanto mais estamos pressionados, menos fazemos o momento a sós, como que a gente vai ficar forte? E a Bíblia diz que eles começaram a falar assim, ah, estou cansado, isso começou a minar, minar eles, trazer desânimo, os judeus que moravam perto deles dez vezes nos preveniram, para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados de todos os lados, isso aqui é a famosa fofoca e boato, o que aconteceu? O povo estava ali no meio deles mesmo, falavam assim, vai dar errado, você vai ver, daqui a pouco eles vão vir aí e vão atacar vocês, vocês vão perder tudo, ah, esse negócio não vai dar certo não, fiquei sabendo que vocês vão perder isso aí, fiquei sabendo que daqui a pouco o exército inimigo vai vir, vai pegar vocês desprevenido, fiquei sabendo, fofoquinha ali, boato ali, isso desanimava o povo, fazia isso para paralisar eles, é aquele famoso todo mundo está falando, detesto isso, todo mundo está falando, quantas pessoas, cinco, todo mundo, isso é doido, e às vezes correm umas coisas assim, no meio do exército, para tirar o foco da guerra, resposta, o que que Neemias fez? Olha só, verso 13, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividido por famílias, armados de espada, lanças e arcos, fiz uma rápida inspeção imediatamente, e disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, lutem por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas, Neemias era o líder, sabe o que que ele falou que ele falou para o povo? Primeira coisa, separou eles por famílias, aí na hora que eu li isso, eu já pensei, as nossas células são como uma família, sabe por que ele fez isso? Porque ali, naquele pequeno grupo, existia vínculo de amor, e um lutaria pelo outro, um fortaleceria o outro, um levaria o outro adiante, e quando estava ali boato rolando, algumas coisas para desanimar, ele falou, se agrupem em pequenos grupos, que vocês vão se fortalecer, aí eu disse, nós estamos no caminho certo, é muito mais fácil você lutar por alguém que você ama, porque alguém que você nem conhece, verdade ou mentira? Verdade, você ama a sua cela, você ama seus amigos, você ama a sua família, você quer ver os seus primos rendidos aos pés de Jesus? Lute por eles, lute por eles, você quer ver os seus pais sendo contados nesses trinta mil vidas? Lute por eles, amém? Quem falou amém aqui? Amém, lute por eles, o que mais? ele encorajou falando da grandeza de Deus e de quem é Deus, e eu quero te dizer, lembrem-se de que o seu Senhor, lembra-se de quem é o seu Deus, você está no lado certo, se Deus é por nós, quem será contra nós? não há oposição que possa nos segurar, não há oposição, não há medo, não há mentira que possa segurar um exército que crê no Deus poderoso, não há, e Neemias fala isso para eles, lembra do seu Deus, lembra de quem que ele é? Tema a Deus e não seu inimigo, tema a Deus e não as circunstâncias, tema quem Deus é, ele é poderoso, confia, não fica com medo do inimigo, não fica com medo das circunstâncias, não fica com medo daquilo que te faz paralisar, vá adiante, porque Deus é com você, ele orou, ele orou e vigiou e aqui ele disse, Deus está conosco, deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus, Deus está conosco, e nós tudo podemos em Deus, você pode pregar o evangelho, alcançar pessoas, transformar esse mundo, porque existe um Deus poderoso junto com você, meu irmão, essa igreja aqui é uma igreja consagrada, essa é uma igreja que tem pastores tementes ao Senhor, uma igreja que você não vê vexame, você não vê brecha, você não vê pastor envolvido com tantas coisas, porque nós fechamos as brechas e nós cremos que há um Deus que vai fazer a gente ir adiante, creia nisso, creia nisso, mais um problema, como levar então, esse talvez seja o nome dessa pregação, como levar a obra de Deus adiante apesar da oposição, de uma maneira geral, nós falamos sobre vários princípios, falamos sobre orar, falamos sobre vigiar, falamos sobre não acreditar nessas mentiras que vêm, você não pode ser um líder, você é fraco, vocês não vão alcançar, tem pouco tempo, cinco mil é muito, precisa de muito líder, precisa de muita casa, precisa de muita célula, precisa de muita gente, não vai dar, o tempo é curto, nós aprendemos orar e vigiar, e dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós, agora de uma maneira geral, e talvez eu já disse, esse é o nome dessa pregação, como levar a obra de Deus adiante? Algumas respostas, no verso 15 diz assim, quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho, o que aconteceu? A gente viu, o inimigo tentou fazer várias coisas, mas não colou, simplesmente não colou, porque eles se protegeram com o coração, eles se protegeram com ação, vigiando, se santificaram, eles se protegeram dizendo, Deus é por nós, quem será contra nós, o nosso Deus é temível, nós podemos crer, nós nos agrupamos em grupo, porque assim nós somos mais fortes, nós vamos lutar, e a Bíblia diz que lá no 15, o inimigo finalmente percebeu que não tinha adiantado, não adiantou, deu errado, mas aqui ele fala de um princípio, e o princípio ele diz assim, todos nós, e agora complicou para o seu lado, porque se a Bíblia diz todos nós, ela está dizendo de você também, está dizendo de todos nós, todos nós precisamos colocar a mão na obra, nós precisamos de um exército, deixa eu dizer, nessa igreja não, Deus está contando com você, para alcançar essas vidas, Deus está contando com você, para fazer com que esse alvo seja realidade, Deus está esperando que você ponha a mão na obra, você não pode seguir a Jesus e não colocar a mão na obra, você não pode, ele precisa de todos, a causa é urgente, a necessidade é grande, todos precisam pôr a mão na obra, verso 16, olha que coisa top, naquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens faziam o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças, os oficiais davam apoio a todo povo de judá, que estava construindo o muro, aquele que transportava o material fazia um trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma e cada e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhavam sabe o que isso me diz que eles estavam em alerta eles continuavam com a mão na massa mas eles trabalhavam com uma mão e com a outra eles tinham uma espada eles queriam fazer a obra eles trabalhavam na outras eles oravam na outra eles estavam alerta na outras eles diziam não para o pecado e assim eles fizeram não dá para alcançar aquilo que Deus tem para nós só trabalhando fazendo coisas não dá nós temos que estar o que fazendo e segurando uma espada fazendo e guerreando fazendo e lutando contra as mentiras fazendo e dizendo não para as mentiras fazendo e dizendo que Deus pode fazendo e orando é as duas coisas ao mesmo tempo pregando o evangelho falando o amor de Jesus com a espada na mão você está no meio de uma guerra você está no meio de uma guerra no 18 na parte B ele disse assim e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta no 20 fala do lugar de onde ouvirem o som da trombeta juntem-se ali nosso Deus lutará por nós a trombeta o que que Neemias fez na hora que ele precisasse acionar todo mundo ele tocava a trombeta e aqui está falando sobre nós ficarmos atentos a um comando de liderança deixa eu te dizer o Roberto acabou de chamar você para estar aqui amanhã à noite sabe por que o pastor Paulo está te chamando porque ele vai tocar uma trombeta ele está te chamando porque há generais nesse exército ele está chamando porque ele instituiu pessoas que vão trocar trombeta e vão dizer agora é hora de fazer isso agora é hora de fazer aquilo você precisa se submeter a uma liderança porque uma igreja que não anda em liderança ela não vai alcançar aquilo que Deus tem para ela você está disposto a andar junto com seu líder você está disposto a andar junto com seu líder de selo junto com seu supervisor você está disposto a andar com ele e quando ele tocar a trombeta e dizer atacar agora é hora de atacar dia do amigo agora é hora de defender vamos orar turma vocês estão ouvindo essas palavras de dia do amigo alguém ouviu isso recentemente ataque a guerra ataque alguém ouviu sobre orar sobre as pessoas pelas pessoas da célula e etc alguém tem ouvido um movimento desse levanta a mão com força gente nós estamos na guerra exercita os músculos gente defesa vocês estão entendendo vocês entenderem que tem alguém dizendo agora é hora de atacar defende trabalha com a arma na mão parece que essa história saindo do papel e se materializando na nossa vida hoje verso 21 dessa maneira prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde 22 naquela ocasião eu também disse ao povo cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar a noite em Jerusalém para que possam servir de guarda a noite e trabalhar durante o dia ô gente trabalhar de dia vigiar de noite não sai de Jerusalém marca presença e no verso 23 um dos versículos que mais me marca diz assim eu os meus irmãos os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão o o irmão do teclado pode me me dar aquela moral aqui no final assim aquela moral isso é isso é espada também esse esse nordestade ali dois ali ó esse corg não é não sabe o que isso aqui está dizendo para a gente que eles estavam levando o negócio tão a sério a obra que Deus tinha colocado para eles fazer tinha tanto valor para eles tanto valor para eles que a Bíblia diz que eles trabalhavam de dia e vigiavam de noite a Bíblia diz que alguns eram tão comprometidos que nem as suas roupas eles trocaram isso nos diz que eles não se distraíram isso nos diz que eles estavam focados isso nos diz que eles estavam comprometidos de tal maneira com a obra que Deus tinha que colocar diante deles que nada uma BMW uma viagem um emprego nada um namoro um casamento um filho uma faculdade um curso disso uma oportunidade daquilo nada tirava os olhos deles da obra que eles estavam fazendo nós estamos em uma guerra Deus tem uma obra para ser realizada através de nós Ele já nos disse vão por esse mundo e falem do amor de Jesus para as pessoas batizem elas e ensinem elas a obedecer todas as coisas por isso eu digo Daniel vão por essa cidade vamos alcançar as pessoas vamos trazê-las para as nossas famílias as nossas células vamos pregar o amor de Jesus para elas e dessa forma nós vamos chegar na meta que Jesus já nos deu que é muito maior que essa que é alcançar o mundo 30 mil 5 mil é um checkpoint é um portal que nós vamos passar Deus tem uma obra para nós nós não podemos nos distrair e esse final falou tanto ao meu coração sabe por que gente é tão fácil a gente se distrair muitos de nós começamos bem nós começamos animados nós começamos comprometidos nós começamos no primeiro amor dizendo que nós vamos mudar o mundo mas daqui a pouco vem um trabalho e eu não quero mais daqui a pouco vem uma namorada e a obra de Deus fica em segundo plano daqui a pouco vem o dinheiro e todo mundo quer ficar rico eu estava pensando se todo mundo quer ficar rico vai ter muito mais gente pobre que tem hoje você quer isso você gosta da miséria vem um carro vem uma prestação para pagar e eu topo trabalhar 16 horas por dia para pagar o carro e a obra de Deus fica para depois vem a roupinha da moda vem a baladinha vem a festinha com o chope do crugby e é legal não tem nada a ver distração pecado a Bíblia diz que eles estavam tão comprometidos com a obra que eles nem tiraram a roupa do corpo estima-se que essa reconstrução durou por volta de 55 dias eu imagino que aqueles homens talvez não trocaram de roupa durante 55 dias porque eles tinham um compromisso com aquilo que Deus tinha pedido a eles a fazer fica de pé fica de pé mas não conversa com a pessoa que está do seu lado não fecha seus olhos essa noite é uma noite da gente sondar o nosso coração sabe por quê? porque muitas verdades foram colocadas diante de você a pergunta é você vai pegar essas verdades para a sua vida? ou você vai sair desse culto e vai virar para o seu amigo e falar assim eu acho que isso aí não vai acontecer eu acho que isso aí foi uma uma tentativa do Daniel de tocar de tocar as emoções das pessoas para que elas então decidam dar as suas vidas para Deus se consagrar não seja usado para frear a obra de Deus isso é papel do inimigo você não é inimigo de Deus você não é inimigo da obra de Deus você é servo dele você é discípulo dele você foi comprado por um sangue alto numa cruz e sim Deus espera que você dê a sua vida pela obra dele nós precisamos sair daqui com uma definição no nosso coração de que nós não vamos nos distrair de que nós vamos lutar e trabalhar que nós vamos trabalhar e orar que nós vamos trabalhar e nos santificar que nós não acreditaremos nas mentiras que são lançadas contra nós que dizem igreja batista central vocês são pequenos demais para alcançar essa cidade que diz João Maria Pedro Daniel você não pode porque você é um pecador você não pode ganhar porque você é fraco você não pode porque você não pode por isso por isso por isso por isso por isso aparta-te de mim Satanás você vai dizer porque se Deus é por nós quem será contra nós se ele já nos deu uma ordem se ele já nos abençoou se ele já nos pediu marchemos como um exército que que trabalha e na outra mão carrega uma espada marchemos como um exército e um soldado quando está em guerra ele não se preocupa com as coisas civis você acha que um soldado que está lá sei lá onde está tendo guerra agora na Síria você acha que um soldado está lá e todo dia ele entra no internet bank para pagar a conta de luz você acha que ele entra no internet bank para pagar o condomínio você acha que ele entra na internet para pagar o financiamento do carro você acha que ele entra na internet para fazer compra no Amazon nas lojas americanas você acha que ele faz isso claro que não você acha que ele entra lá para renovar a carteira dele no Detran quem está em guerra quem quer alcançar quem quer fazer a obra de Deus não pode se distrair e carrega na mão uma espada e na outra conquista eu creio que Deus quer um momento de consagração sua nessa noite eu não tenho medo de lançar essa mensagem no seu coração porque essa mensagem está na palavra e se você recebe nessa noite essa palavra como palavra de Deus para você palavra apropriada para os dias que nós estamos vivendo palavra que nos impulsionará para o propósito de Deus para esta cidade eu quero te convidar não vai caber mas sai do seu lugar vem aqui na frente e se consagre a Deus diz Deus eu vou fazer como Neemias Deus eu vou fazer como nesta história diz e eu alcançarei aquilo que o Senhor tem para mim sai do seu lugar e se consagre a banda vai ministrar uma canção e ninguém vai orar por você porque é você se comprometendo com Deus santidade oração guerra arma conquista ataque é o que Deus tem para nós se consagre se você não veio à frente não se perca nesse momento faça a sua oração onde você está não perca a oportunidade que Deus está colocando diante de você nessa noite transforma-me em fome a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti então usa-me Senhor usa-me como farol que brilha a noite como ponte sobre as águas como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar eis aqui a minha vida usa-me Senhor usa-me Senhor e me conheces quebranta o meu coração transforma-me conforme a tua palavra e enche-me e enche-me até que em mim se ache só a ti então usa-me Senhor usa-me como um farol que brilha a noite como ponte sobre as águas com abrigo no deserto e como flecha que acerta ao alvo eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar eis aqui a minha vida usa-me Senhor usa-me sonda-me quebranta-me transforma-me enche-me e usa-me sonda-me quebranta-me transforma-me enche-me e usa-me Senhor como um farol que brilha a noite como ponte sobre as águas como abrigo no deserto como flecha que acerta ao alvo eu quero ser usado e não a maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar eis aqui a minha vida usa-me sonda-me eis aqui a minha vida declare com toda a sua força uma bandeira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar eis aqui a minha vida usa-me Senhor usa-me faça a sua oração a Deus se comprometa com essa obra rejeite as palavras de menosprezo jogue por terra as mentiras que estão no seu coração dizendo que você não pode que você não será renuncie a posição de preservação da sua vida renuncie ver a guerra e não ir a guerra se consagre se aliste para essa obra diga a Deus que você crê nessas vidas que Ele vai nos dar cada um que está nesse salão diga isso para Deus Deus eu creio Deus eu creio Deus eu creio Diga a Ele que você se compromete a orar se compromete a vigiar e se já tem pecado aí você se compromete a resolver sua vida com Deus faça a sua oração para Deus diga diga para Ele lembre dos pontos que Ele foi te falando vá se consagrando a Deus o Deus ouve a oração da Tua igreja também chamada de Teu povo também conhecida como Teu exército ouve a oração destes Deus que nessa noite se consagre se consagram a obra que o Senhor tem se consagram a alcançar se consagram a se santificar se consagram a orar se consagram a alcançar se consagram a não se distrair e se consagram nessa noite a levar a obra de Deus adiante mesmo mediante a oposição o Deus em nós é que como um exército com as nossas espadas na mão com os nossos escudos empunhados nós declaramos no mundo espiritual para que toda obra contrária ouça nessa cidade que nós somos filhos do Deus todo poderoso do temível Deus de Israel e que nós em teu nome alcançaremos esta cidade e que nada nem ninguém nos parará eu oro Deus e te peço por essas vidas que o Senhor tem os nossos amigos os nossos familiares esta cidade eu quero pedir Deus que o Senhor mande os teus antes a trabalhar nesses corações que as amarras que as vendas que as correntes sejam removidas que eles aceitem os nossos convites que eles se abram para o Evangelho e que essa cidade seja transformada nós oramos porque cremos e cremos porque temos um Deus que é capaz de realizar infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos ou imaginamos essa é a nossa oração em nome de Jesus que é que é que é